Olá, meus convidinhos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Adriana Santos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Antes de começar esse vídeo, quero agradecer a todos vocês que me acompanham, que me seguem, tá? Aqui nas redes sociais. Agradecer as várias pessoas que estão indo lá no meu Facebook e mandando solicitação, tá gente? Apesar de eu não divulgar ele aqui, né? Muitos estão me encontrando lá e me mandando solicitação. E assim que possível, eu estou entrando lá e aceitando todos vocês, tá bom, gente? No Instagram está sendo a mesma situação, tá? Pra quem não sabe, meu Instagram... Não divulgo muito ele, mas o meu Instagram é Adriana__SantosReal, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar aqui embaixo pra vocês, pra vocês estarem indo lá também ver algumas postagens minhas, tá bom? É... Também tem bastante gente mandando direct no Instagram. Só que o que que acontece? Eu... O direct do Instagram, pra mim, gente, passa meio que despercebido, tá? Quando eu vou ver, tem um monte de mensagem lá na caixinha. É... E não pense que eu não te respondo por ser ignorante ou por não estar nem aí pra sua questão. É que realmente pra mim passa batido, porque eu vou lá no Instagram rapidinho, atualizo meu feed e já vou fazer alguma coisa, tá? É... O YouTube, ele exige bastante o tempo da gente, tá? Muito mais do que as outras redes sociais, tá? Então, por isso que eu acabo focando mais aqui no YouTube. Mas sem problema nenhum. Quando eu posto, eu vou lá na minha caixinha do meu direct e procuro responder vocês lá, tá bom? É... Dito isso, é... Vamos começar o vídeo, né? É... Eu tô tendo alguns comentários a respeito de funcionário. Contratação de funcionário, pagamento de funcionário, folga pra funcionário, tá? E também perguntando se eu tenho funcionários fixos. É... Vou responder primeiro pra vocês, que eu não tenho funcionário fixo, tá? Eu tenho uma moça que é um tipo um quebra galho, quando eu preciso. Ela fica pra mim, tá? É... Mas inclusive ela até arrumou um trabalho. Provavelmente ela vai ficar fixo nesse trabalho. Então ela não vai poder ficar mais aqui pra mim. Eu vou ter que ver se eu arrumo outra pessoa. Porque no momento, gente, eu não tô podendo e nem tô precisando colocar ninguém fixo aqui. Porque tem minha mãe, meu marido, eu e meu filho João, que também quebram um galhão aqui pra mim. Então eu não tô precisando no momento de funcionário fixo, tá? Quando vai sair a família toda e a loja vai ficar sozinha, aí sim eu procuro deixar alguém aqui de confiança, tá bom? Mas isso acontece rara, rara às vezes da gente sair todos e ter que ficar alguém aqui. Mas vamos lá. A respeito de pessoas que precisam contratar funcionário. Ou porque vai montar um negócio e vai continuar trabalhando fora, né? E quer manter o negócio aberto com uma pessoa trabalhando pra ver como é que vai a situação. Pra daí sim deixar o emprego fixo, né? E começar no empreendimento. Ou então tem pessoas também que vai deixar algum parente, um filho, um irmão, uma mãe. Mas essa pessoa será como um funcionário. Então essa pessoa vai ter que trabalhar, vai ter que receber pelo que trabalha, certo? É, teve até uma hora de manhã que eu li e eu já tava com a ideia de fazer esse vídeo de funcionário, salário e tal. E esse comentário reforçou essa ideia em mim, tá bom? Perguntando a respeito do salário. Se a gente paga o salário mínimo, se paga R$1.500, tá? Foi assim a pergunta que me fizeram. Mas eu vou responder aqui de forma clara e objetiva, tá gente? Lembrando, não sou nenhuma especialista, não sou uma grande empresária com um monte de funcionários. Mas vou dizer o que eu faria, o que eu acho certo nessa situação, tá bom? Quando você contrata um funcionário, ao contrário de você que faz N funções, esse funcionário, ele não vai fazer N funções, tá? Você vai contratar ele pra algumas coisas específicas. Atendimento de balcão, se precisar tirar uma poeira, sabe assim? Desse tipo de coisa. Quando a gente é pequena, a gente acaba entrando num acordo com o funcionário. Ele até faz isso pra gente, tá bom? Ele entra pra trabalhar de balconista, atender, como eu trabalhei já, né? Depois de matéria de construção. E pra mim, nada me impedia de eu tirar uma poeira de um armário, de eu expor um produto. A minha ex-patroa, ela colocava os preços e eu ia etiquetando, eu ia colocando nas gôndolas, sabe assim? Era essas funções que eu exercia lá, tá? Balconista estava na minha carteira de trabalho, porém eu exercia essas outras funções também. Porque eu, pra mim, era indiferente quando eu estava desocupada da parte de balcão. É claro que se eu estivesse fazendo qualquer outra dessas coisas e chegasse um cliente precisando de ajuda, precisando de atendimento, precisando fazer orçamento ou uma própria venda, eu ia pro balcão fazer a venda, fazer o orçamento, fazer o atendimento do cliente e esquecia as outras funções que ele estava exercendo no momento, tá ok? Só pra deixar bem claro aí pra vocês, na hora de você contratar um funcionário, o funcionário não achar que você está querendo explorar ele, porque você contratou ele só pra balconista, você contratou ele só pra caixa e você colocou ele pra fazer outras funções. Então é bom que você deixe isso bem claro pro funcionário. Ó, falando, você vai entrar aqui, o que eu preciso mais que você faça aqui é isso. Vamos supor aí, Adriano, o que eu mais preciso que a pessoa faça é atender o balcão enquanto eu recebo mercadoria, enquanto eu coloco preço, enquanto eu jogo as coisas no sistema. Então eu preciso de um funcionário pra isso, tá? Então você vai chegar no teu funcionário e falar, ó, você vai ficar aqui exclusivamente pra atendimento do balcão. Mas se eu precisar de você, assim, pra você tirar uma poeira de uma prateleira, passar um paninho no chão, receber uma mercadoria pra mim, ir até o correio levar alguma coisa, fazer um pagamento ou até mesmo ir em algum lugar aqui perto. Você pode fazer? Se a pessoa deixar aquilo bem claro, que tá disposta a fazer, ok. Se não, e você precisa que a pessoa exerça essas funções, procura outra pessoa, tá, gente? Pra não ficar um clima chato e a pessoa depois ficar jogando na tua cara que você contratou ela pra isso, aquilo, aquilo outro e você colocou ela pra fazer tudo, tá bom? É, outra coisa. Ah, não, Adriano, eu não preciso de ninguém no balcão. Eu preciso de pessoas mesmo pra limpar a loja. Só chegar de manhã, limpar toda a loja, tirar toda a poeira das prateleiras e pronto. Acabou isso, ela pode ir embora. Deixa isso claro pra pessoa. Ó, fulano, você vai trabalhar somente meio período. Só o período da manhã. É a conta de você chegar, passar o pano no chão, tirar toda a poeira das prateleiras, limpar os freezers quando for preciso e você tá dispensado. Eu vou te pagar X valor, tá? Senão vai ficar o dia inteiro. Não, Adriano, eu preciso de uma pessoa só depois do almoço, que é a hora que aperta aqui pra mim, tá bom? É a hora que aperta, a hora que enche de gente e eu fico apertada. O meu marido que me ajuda tem que sair, ele não pode ficar. Também, deixa claro pra pessoa, você vai trabalhar somente após o horário do almoço, de tal hora a tal hora, meio período, vai me ajudar a atender aqui no balcão e fazer tal, tal coisa, tá? Ah, não, Adriano, eu preciso de uma pessoa somente pro final de semana. Você também vai explicar. Tudo muito bem conversado, tá? Se você pode registrar a pessoa, você diz que pode. Se você não pode, você não pode, tá? Então, assim, você tem que entrar tudo no belo de um acordo com o teu funcionário. Na verdade, enquanto você é uma empresa, não é uma pessoa fazendo um favor pra outra. Você é uma empresa que tá dando emprego pra uma pessoa, tá? Mesmo que temporário, mesmo que meio período. Tá bom? Resolvido toda essa questão, depois que você começou com o teu funcionário, entrou num acordo, ele aceitou tudo, vamos entrar a parte do salário. Como que eu estipulo o salário? Gente, aqui pra mim, em Osasco, na grande São Paulo, São Paulo, a gente costuma pagar salário comercial. Eu não sei quanto que tá o salário comercial neste momento, mas se fosse o caso de eu contratar uma pessoa fixa aqui pra loja, eu poderia até me informar na junta comercial e saber qual que é o salário comercial pra pessoa. Você pode se informar na junta comercial, mesmo que você não faça parte de nenhum sindicato, mesmo que você não faça parte de nada. Você fala, não, eu tô interessada porque ou eu pretendo abrir uma empresa, ou eu pretendo abrir um CNPJ pra contratar uma pessoa e eu quero saber qual é o salário. ou pode precisar com os próprios comerciantes da tua região, ó. Qual que é o salário comercial? Qual o salário de hoje? Tem comerciante que não vai se importar de dizer isso pra você, tá bom? Ele vai até te explicar melhor. E aí você vai fazer o quê? A pessoa também tem que ter horário pra trabalhar, horário pra entrar, horário pra sair, e tem que ter folga se ela for trabalhar de domingo a domingo. Não é igual a gente, porque somos donos e trabalhamos a fio sem pensar nisso, tá bom? Então você já estipulou o salário, olha, eu vou... Agora se você falar assim, não, Adriana, aqui todo mundo paga salário mínimo, ok? Paga salário mínimo. Vai trabalhar meio período? Não, ela vai trabalhar, Adriana, só a parte da manhã pra mim. Eu vou abrir às sete da manhã, ela tem que estar aqui às sete, e no máximo meio-dia ela tá indo embora. Meio período. Então você vai pagar a metade do que você pagaria, ou vai entrar num acordo aí com a pessoa, entendeu? Formas de pagamento. Você pode estar pagando ela semanal, diária, Você pode estar pagando diária, semanal, quinzenal, mensal. Aí é com você, você que vai ver como que é mais fácil você estar pagando a pessoa, tá? É a questão do pagamento, né? A questão da folga é assim, ela vai trabalhar com você todos os dias, inclusive sábados e domingo? Você escolha um dia na semana que seja mais leve o movimento, que tenha menos movimento, que você não vai receber mercadoria, que não vai ter que pagar boleto, que não vai ter que sair um dia leve, tranquilo, e dá a folga pra pessoa naquele dia, tá? Ou você fala assim, fulana, de acordo com a semana, você pode escolher também os dias que ela vai folgar, sabe? Fazer tipo uma escala, igual a empresa grande. Tem empresa grande que você não folga só na segunda, só na terça, só na quarta, só na quinta, só na sexta. Você folga de acordo com a necessidade da empresa, você também pode fazer isso com a pessoa, tá bom? E a questão de ficar no caixa, igual me perguntaram de ficar sozinho na loja, sem o dono ou um parente ou um colaborador, ou um sócio que tá lá, gente, aí já é mais complicado. Você tem que achar realmente uma pessoa de extrema confiança, você vai ficar sozinho, tá? Porque a pessoa vai ficar sozinha no que é teu, vai comandar tudo, vai controlar a caixa, vai colocar a mercadoria, então você tem que ter extrema confiança nessa pessoa. Se você fala assim, não, eu não tenho extrema confiança na pessoa, eu conheço de vista e tal, mas eu quero estar controlando a pessoa. Coloque câmeras no seu estabelecimento, e fique cuidando do teu funcionário. É muito simples, você coloca a câmera, e aí você vai controlando todo o movimento do teu funcionário, tá bom? Pra quem me perguntou de valores, você tem que ver aí no seu estado, né? Cada estado ele vai pagar um valor pro funcionário, tá? Não é um valor fixo, né? Cada estado ele tem um valor, um valor comercial, um valor de salário mínimo, e aí você vai definindo o valor do salário do teu funcionário. Horário de trabalhar também, você tem que ver, tá? Vá na junta comercial e se informe, ó. Um funcionário, ele tem que trabalhar quantas horas por dia, tá bom? É, tudo informadinho, tudo dentro do pacote. Também me perguntaram se MEI pode registrar alguém. Gente, eu não tenho certeza, eu sou MEI, mas eu acredito que você possa, eu não me lembro agora se é um ou dois funcionários, mas um eu tenho certeza, que acho que você pode registrar um funcionário. Mas também vá pra uma junta comercial, ou no próprio SEBRAE, e se informe sobre isso, tá? Se você for no SEBRAE, eles vão te informar tudinho isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo de luz no coração de todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.